Salve Favela, geral aí que acompanha o Rap TV, certo? Sou o Paçoca com dois S, um dos rappers mais loucos que existem, mas também um rapper que ama todos os seus fãs. É um evento histórico que eu gostaria de ter presentado. Qualquer evento da história do mundo, mano. Da história do mundo, qualquer um, mano. Qualquer evento da história do mundo, caralho, mano. Eu acho que quando o Rafa Moreira estava gravando o Bro. Eu queria muito estar lá, parceiro, sério. Eu queria cantar o Lil Funk, mano. Ele tem umas músicas bem românticas, tá ligado? Tipo, gang, 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 eu vou comer aquela vadia no Mustang, tá? Eu ia mal ouvir isso enquanto minha noiva entra. Com o TV Teen ainda, que eu quero muito fazer, ainda não fiz. Talvez algumas collabs com beatmakers, né, mano? Fits com beatmakers, eu acho que Pierre Bourne. Pierre Bourne eu acho foda, um dos criadores aí da Wave que a gente canta hoje. Tem o Metro Booming. Caralho, como que eu esqueci o nome do Metro Booming? O Metro Booming. Se eu ainda estiver na idade de me interpretar, eu quero me interpretar, mano. Porque eu sou ator também, tá ligado? Olha como eu consigo atuar bem, ó. Nessa câmera eu tô muito feliz, gente. Eu amo viver. Vai ficar uma droga, cara. Aquele maluco que fez o documentário Cosmos, mano. Siga. É, o Carl Siga, mano. Queria muito. Não é o Siga, não. Não é, não? É o Negão, não é? É o Negão, porra. Eu não sei dele. Como se o Carl Siga não é branco? O Carl Siga não é o Negão, cara. É o Negão, porra. O Carl Siga é o Negão aonde? É sim, Lu. Que isso aí, caralho. Eu não sei quem é Carl Siga. Aí não, aí esse cara é o Negão? Eu sei que o que eu tô pensando é o Negão. O Carl Siga não é o Negão. Ah, não, não. Esse maluco aí tem nada a ver, não. Cara, se não cair nesse cara aí, não. Esse maluco aí tem nada a ver, não. Tô vendo nada a ver. O cara, esse maluco aqui, o Neil deGrasse. Ah, o Neil deGrasse Tyson. Esse mano sabe das coisas, velho. Sério. É que eu sou muito esquisito. São tantas, eu não consigo escolher. Mas, porra, eu tenho umas opiniões bem impopulares. Tipo, de não disfarçar o meu cabelo na geração que todos os jovens disfarçam. Eu só chego lá e falo, mano, faz uma tampa aí na minha cabeça. É isso. Ó. Disfarçam a mesa. Exato. Todo mundo fica, ah, disfarça. O bigode fez, disfarça o caralho. Brasileiro que me dá orgulho, mano. Real. Tipo, minha mãe, tá ligado, mano? Minha mãe é real a essência do que eu queria que o Brasil fosse. Das pessoas, o que eu espero das pessoas, tá ligado? E a Marta, mano. Tá ligado? E a Marta. Que ela conseguiu alcançar o que nós idolatramos, né, mano? Que é o melhor futebol. Eu nem curto muito futebol, tá ligado? Mas ela é, não sei quantas vezes campeão do mundo, se eu não me engano, né? Três, quatro, uma parada assim. Ela é tão importante quanto Pelé, tá ligado? Ninguém fala. Eu acho ela foda. Representa a nós lá fora pra caralho. Beyoncé. Nenhuma música nunca vai superar essa. Pode ter que estar. Até eu. Eu vou morrer fazendo música. Eu nunca vou superar essa música no piano. Porra, com muito prazer, com muito prazer, mano. Pode ser qualquer uma, Morta ou Viva? Qualquer uma. Porra, Hitler, com certeza, Bolsonaro, em seguida, e o cara que quis criar o capitalismo. Porra, ele tomaria um puta socão no meio. Eu chamaria o Cremozinho. Ele deve ser muito resenha. Vou chamar o Cremozinho pro meu churrasco, a Shelly. Minha parceira nunca fez o Rochelle. Vou fazer um churrascão aí, mano. Você sabe o que é a Shelly, né, Gal? E esse celular cabe na minha boca? Olha, meu amigo, meu amigo. A Shelly é bom, eu amo ela. Chamaria a Shelly, o Cremozinho. E, pô, acho que é a Juliette. Já quase batei o Clint. Real mesmo, já quase batei. Acredito, se quiser, não foi de overdose, tá? Bêbado no Celta, mano. A gente saiu pra comprar cigarro. Muito bêbado, tipo, muito bêbado. Mas tava gravando nosso feat, que inclusive não saiu. Lindo. Vamos gravar outro. Perdemos aquela. E... Ele tava falando que o posto não era na rua de cima, foi um posto na rua de baixo. A mina dele tava falando no nosso ouvido. Aí eu fui virar e era uma guia daquelas muito alto. Quase alta de sofá. Foi meu para-choque, minha roda em bola. Aí, favela. Se você veio até esse vídeo por mim, se inscreve aí no canal da Rap TV, falou? Paçoca com 2S não é chamada pra muita fita, os caras fortaleceram. Se inscreve aí na parada. E se você é do Rap TV, maior satisfação tá aqui, falou? Paçoca com 2S em qualquer rede social. 2S! Bebam água. Ok? Se inscreve aí no Rap TV, hein? Tá de palhaçada, cara.